Eu quero aproveitar esse momento para parabenizar o programa Cidade Alerta da TV Record por mais um aniversário e externar a profunda gratidão e o respeito que todo o Corpo de Bombeiros Militar tem pelo programa Cidade Alerta pela dedicação em levar informação de relevância e qualidade para a população goiana. Eu quero estender os mais sinceros agradecimentos de todo o Corpo de Bombeiros ao programa Cidade Alerta e à TV Record pela parceria construída ao longo dos anos. Vida longa ao programa Cidade Alerta e muito sucesso!